E eu realmente pensei que ia estar tudo cheio, ia estar tudo normal, mas acabou a água aqui no Walmart. Bom, eu vi muita gente falando no meu Instagram, comentando no meu último vídeo também que eu postei sobre o furacão que tá vindo aqui pra Flórida e eu vou explicar um pouquinho melhor e vou mostrar pra vocês a realidade que tá tendo aqui em Orlando. Mas antes disso, deixa eu começar esse vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, quem caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lorenzo Franco e você agora, só você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, você já vai estar fazendo parte da família, já tá fazendo parte do Team Franco. Bom, como eu tava dizendo, esse furacão que tá vindo aqui pro Estados Unidos, o nome dele é Hurricane Florence. Tá o nomezinho aqui embaixo pra vocês poderem ler. E eu tô vendo que nas redes sociais esse furacão já tá causando estrago já. Antes de chegar na cidade, ele já tá causando estrago nas redes sociais. E eu vou mostrar pra vocês o mapa que tá aberto ali. Olha só, dá uma olhada. Tá aberto aqui no meu computador. Deixa eu desligar essa luz pra vocês poderem ver melhor. Calma aí, calma aí. Esse aqui é o furacão. Dá uma olhada só no tamanho desse bicho. Olha isso, mano. É muito grande, é muito grande. E vocês tão vendo? Ele é número 4. Esse aqui é o site do Google, tá? Eu não tô em site fake nem nada. Isso aqui é ele em tempo real. Vou até recarregar a página. Olha aí, ó. Pra vocês verem. E esse aqui é o olho do furacão. E eu moro bem aqui, ó. Eu moro em Orlando. E esse furacão, ele tá subindo pro meio dos Estados Unidos. Ou seja, ao invés do furacão vir pra cá, pegar Orlando, ele vai subir. E vai pegar entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. Também aqui, cara. Eu acho que dá pra vocês verem. Mas eu tenho muito medo, porque furacão nem sempre ele segue o caminho que tá falando. Porque aqui no mar, ele pode fazer alguma rota de diferente. E ele pode descer um pouco mais. Ou ele pode subir um pouco mais. E pegando um pouco aqui de Orlando. Mas como vocês tão vendo, ele é muito grande. Então mesmo que o olho dele venha, tipo, certinho do jeito que tá. O vento que tá aqui em volta do furacão vai passar em Orlando. E vai acabar pegando Orlando. Até porque já tem umas notícias pra galera da Flórida ficar meio atenta. Porque mesmo que o olho do furacão não venha na direção da Flórida. O vento que tá em volta desse furacão vai pegar aqui na Flórida. E como o furacão também vem pela água, a força do mar, das ondas, também aumentam. Então eu decidi nesse vlog ir lá no Walmart pra poder mostrar pra vocês como que tá o supermercado. Eu também não sei. Mas eu acho que não vai tá nada esgotado. Eu acho que vai tá tudo tranquilo. Tipo, vai ter água, vai ter pão, vai ter biscoito, vai ter cereal. Vai tá tudo normal. E essa aqui vai ser a minha companheira do rolê de hoje. Essa bicicleta que minha mãe comprou pra ela. Eu não tenho bicicleta ainda, então eu vou ter que usar essa bikezinha da minha mãe. E nem é um pouco chamativa, né? Olha a cor dela, azul com amarelo. Mas infelizmente é o único recurso que eu tenho. E aqui na varanda faz muito eco. Qual o nome que eu dou pra essa bicicleta aqui, velho? Bicicleta da minha mãe. Cheia de coisa azul nela. Meu Deus do céu, é bicicleta havaiana. E vamos também pegar minha mochila. Vamos tirar o material daqui de dentro. Porque eu vou levar a mochila junto comigo caso eu compre alguma coisa. Eu já ponho aqui dentro. Beleza, mochila vazia. Vai comigo. E eu já vou aproveitar pra falar. Vou fazer uma votação lá no meu Instagram. Então me segue aqui, ó. Lorenzo Franco 10. Porque eu vou colocar lá uma votação se vocês querem ou não que eu grave um vlog na escola. Porque eu começo a gravar vlog na escola com meus amigos. Tenho muita amiga gringa lá também. Eu sei que vocês gostam de umas amigas gringas. Então, por favor, vai lá, me segue. Lorenzo Franco 10. Porque quando eu fizer a votação, você vai ter a oportunidade de votar e de poder participar. Fechou? É nóis então. Vamos que vamos pro Walmart. Tchau. 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 E só de entrar aqui no Walmart, a gente já vê que Halloween tá chegando, né rapaziada? Olha isso aí, cinco fileiras, tudo só de Halloween. As balas, fica tudo no desconto, olha só. Um packzinho de bala, R$2,68. Pack gigante, olha o tamanho disso. Pra ficar dando de dois travessura. E eu tô cansado demais. Minha mãe falou que ia demorar 10 minutos pra chegar aqui, 10 minutos. E já tem 30 minutos que eu tava andando de bicicleta. Mas tá bom, vamos agora na sessão lá de comida que eu quero ver se tem água, se tem cereal, se tem tudo isso ainda ou se tá esgotado. E se o furacão vai passar realmente na sexta-feira, então hoje algumas ruas já tem que tá esgotado ou pelo menos vazio. Igual, eu passei aqui agora na sessão de... Isso aqui é negócio de lavar roupa. E dá uma olhada só, tá literalmente. Tem nada aqui atrás, ó. Tudo vazio, olha isso aqui. Tem nada aqui atrás. E dá uma olhada só no papel higiênico aqui também, gente. Normalmente ele fica cheio, ó. Igual esses papéis toalhas aqui e tal. Olha só. Tá vazio, mano. Tá vazio. Rapaziada, cheguei aqui no lugar da água e eu tô realmente impressionado com isso. Tipo, eu tô literalmente impressionado com isso. Porque, igual eu falei, o furacão não vai passar aqui, tipo, o olho dele. E eu realmente pensei que ia tá tudo cheio, ia tá tudo normal. Mas acabou a água aqui no Almarte. Acabou a água aqui no Almarte, eu fiquei preocupado agora. Eu tô realmente preocupado. Dá uma olhada nisso aqui. Isso tudo deveria tá com água. Olha só, só tem isso. E o resto? Tudo vazio. Tudo vazio. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei preocupado, real. E agora eu tô indo em direção à área do pão, que normalmente é a primeira comida assim que acaba. Ó, eu tô passando em frente o ovo. Olha só. O ovo tá vazio também. Pouco ovo, tá escasso também. E o pão é logo aqui na frente. Normalmente o pão é a primeira comida que acaba quando tem furacão. Isso aqui não é pão-pão, é negócio de cachorro quente. Mas normalmente desse lado aqui que fica normalmente o pão. E, tipo, tem pão de sobra, tá ligado? Em relação ao pão, eu acho que tá tranquilo. A galera não... Tá vindo furacão, deixa de comprar pão mesmo. O pão não vai ajudar em nada não. Mas a água, vocês viram comigo. Eu tô chocado, mano. A água foi bizarro. A água foi bizarro. Realmente, tava com muita pouca água. Eu cheguei aqui no leite, mas o leite, tipo assim, tem muita parte vazia, assim. Tipo, só um ou dois leites. Mas, tipo, o leite tem muito, tá ligado? Olha só. Dá uma olhada o tanto de leite que tem. Eles pedem uma quantidade muito grande. Então, eu acho que leite é muito difícil de esgotar. Mas, como eu disse, hoje ainda é quarta-feira. Falta dois dias pra sexta. Falta dois dias pra realmente o furacão vir aqui, né? Que é o que as pesquisas estão mostrando e tal. Então, tipo, ainda tem amanhã pra galera poder comprar água, comprar leite, comprar essas coisas. Mas se fosse uma situação extrema, igual a do ano passado, aí sim. Se eu estivesse aqui em Orlando, eu mostraria. Com certeza, no passado, deve ter acabado. Deve ter acabado o pão, deve ter acabado o leite, deve ter acabado a água, deve ter acabado tudo. Mas tá bom. Eu vim aqui no Walmart só pra mostrar a real pra vocês, tá ligado? Mostrar como realmente estão as coisas por aqui. A única coisa que me chocou foi a água. Porque a água, vocês viram, tava zero. Tipo assim, tinha muita pouca água. Mas, tirando a água, o resto tava tranquilo. Tipo, pão e comida enlatada, leite também. Tava tranquilo, não tinha acabado nem nada. E agora, vamos pra casa. Primeiro, porque eu tenho que falar com minha mãe que essa andada de bike aí de 10 minutos não rola não. Foi 30. E segundo, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês lá em casa. Como que você faz eu andar 35 minutos, 40 minutos? 30 minutos de bike. Você falou que era 10. Você pegou outro caminho. Você errou. Você errou. Não, eu peguei um atalho na volta. Diferente. Eu peguei um atalho na volta. Você errou o caminho e demorou tudo isso. Não. Ou então você pedalou muito fraco. Não sabem andar não, gente. Gente, quem que você precisa aprender a pedalar. E também aproveita e já coloca aí embaixo o nome da bicicleta. Qual vai ser o nome daquela bike? Como que a gente vai chamar ela? Mãe, você acredita que lá no Walmart acabou a água toda quase? Sério? Acabou a água toda? Aham. Então a gente tem que comprar também. Não, aqui em casa tem também, eu acho já. Esse tá acabando em todos os lugares. Então eu sentei aqui um pouco agora pra poder conversar com vocês. Deixa eu... Calma aí. Deixa eu botar essa câmera um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Aí, agora ficou melhor. E só pra deixar claro mais uma vez. Assim, só pra vocês não terem dúvida. O furacão, o olho dele, a parte mais perigosa do furacão. Não vai passar aqui na Flórida, onde eu moro. Então podem ficar tranquilos. Eu queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo. Por favor, assim que acabar esse vídeo, ora pelas pessoas que moram nessa região da Carolina do Sul, na Carolina do Norte. Porque a primeira vez que eu fiz intercâmbio foi na Carolina do Sul. Então eu tenho meio que amigos lá. Eu morei por um tempo, por um mês, na casa de um dos líderes do lugar que eu fiquei aprendendo inglês. Vai ser uma situação muito complicada. Muita gente já tá tendo que fugir. Tipo assim, deixar a casa, deixar tudo lá, todos os bens. Pra poder arrumar um abrigo em outro lugar. Porque se ficar por lá, pode acontecer de morrer. Pode acontecer alguma coisa ruim. Então, já que não vai acontecer comigo e nem com você que mora aí no Brasil. Pelo menos o mínimo que a gente pode fazer é tá... Tá orando por essas famílias, tá ligado? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Relaxem que o dia de eu raspar esse meu cabelo já tá chegando. Fiquem tranquilos. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Esse foi um vlog bem correria. Com um assunto bem focado no Buracão. Também me segue no meu Instagram. É lorenzofranco10. Pra você ficar por dentro de tudo. E como eu falei, eu vou fazer uma votação por lá. Então, se você estiver me seguindo, você vai participar da votação. Então vai lá, lorenzofranco10. E é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. E ativa a notificação. Pra você fazer parte do Team Franco. E pra se juntar a essa família linda aqui do YouTube. E é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.